Oi, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar uma tag pra vocês chamada Espelho Espelho Meu. É uma tag que eu vi no canal da Nina Secrets e eu adorei, tá? São 16 perguntinhas, então vamos lá. Você gosta do seu nome ou mudaria? Eu adoro meu nome, gente. No começo, antigamente, quando era menorzinha, eu não gostava do meu nome porque não é um nome assim muito comum, Bárbara. É meio que nome de velha. Mas muita gente me chamava de Babi, 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 Babi. Aí ficou mais ou menos o meu nome Babi, lógico, eu não mudaria pra Babi na minha certidão de nascimento. Mas eu gosto do meu nome, sim. Mas se eu fosse escolher outro nome, talvez Manoela, Beatriz, Maria Eduarda, são os nomes que eu quero pra minha filha, né? Então, talvez. Mas eu não mudaria, não. Gosto de ser mais velha ou mais nova? Eu gosto, me dá, gente. Tenho 23 anos e eu gosto de ser nova. Não gostaria de ser mais velha, não. Nem mais nova. Você queria ter nascido loira, morena, ruiva, negra ou mulata? Eu nasci loira, tá? Gostaria de nascer loira mesmo, eu não gostaria de mudar a cor do meu cabelo. Eu nasci loira, só que meu cabelo foi escurecendo aos poucos e aí eu comecei a fazer luzes, mas nasci loira. Acho que se eu fosse proptar por uma cor sem ser loira, acredito que um cabelo preto, mas bem, 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 bem preto, sabe? Eu acho lindo. Mas não mudaria, eu gostaria de nascer loira mesmo. Meu cabelo é natural ou tingido? Não é tingido, ele tem luzes, então não é natural, mas tem luzes. Minha raiz é essa aqui, ó. Não sei se dá pra vocês enxergarem, ó. Essa é minha raiz, ela é clarinha. Gostaria de ser mais alta ou mais baixa? Eu tenho 1,66m mais ou menos, eu gostaria de ter 1,70m, vou ser bem sincera, só que talvez eu ficaria muito alta por causa do salto, por causa do meu marido que não é tão alto. Mas se eu fosse falar, Deus falasse, ó, eu queria ter 1,70m mais ou menos, seria um pouquinho mais alta. Gostaria de ser mais magra ou mais encorpada? Mais magra. Eu não queria ter muito pernão, sabe? Essas coisazão. Eu queria ser mais magrinha, assim. Quem sabe, um dia. Você é mais meninha ou mais desencanada? Gente, eu tenho um blog, né, de maquiagens, faço tutorial no YouTube, adoro ser vaidosa, amo, só que a vida não é só isso. Eu saio de casa sem maquiagem, na minha casa, total sem maquiagem, total descolada, sabe? Desencanada, assim. Então, talvez eu sou mais desencanada. Eu não sou muito desencanada. Ah, e vou, sei lá, pro parque, eu tenho que passar um corretivo no rosto, uma base, um BB Cream. Não, eu sou mais desencanada. Mas eu acho que é uma mistura dos dois. Um pouco menininha, um pouco desencanada, entendeu? Então, quando eu quero ser menininha, eu sou. Então, um pouco dos dois. Você prefere usar calça jeans ou shorts jeans? Óbvio, gente. Shorts jeans, com certeza. Eu não gosto de calça jeans, eu odeio calça jeans. Sei lá, fica pegando. Ah, eu não gosto. Eu gosto de coisas assim, mas, sabe, verão. Vestido ou saia? É uma ótima pergunta, porque eu gosto dos dois, amo os dois, mas eu prefiro o vestido. Macacão ou jardineira? Nenhum dos dois. Se fosse pra escolher um, jardineira. Prefere usar sapatilhas e saltos ou tênis e chinelos? Pra ficar mais bonitinho, eu prefiro usar sapatilhas e saltos. Mas, eu nunca fui muito fã de sapatilha. Eu sempre achei meio, sei lá, sem graça, sabe? Salto, com certeza, eu prefiro. Mas eu acho que eu vou ficar com sapatilha e salto. Tênis eu só uso pra academia, então, sapatilha e salto. Você compra mais produtos de maquiagem, cosméticos ou roupas e acessórios? Tudo, pode? Tudo. Então, gente, eu compro de tudo, sinceramente. Acessórios eu não compro muito. Eu pego os da minha mãe, eu pegava os da minha mãe. Roupa, eu amo comprar roupa. Maquiagem e cosméticos, maquiagem e cosméticos eu também amo. Mas, como eu tô ganhando um pouquinho mais de cosméticos agora, tô dando uma parada, mas... Gente, uma coisa que é vicia, sabe? Então, eu sou mais... Eu sou mais tudo. Pode ser tudo? Vou ser tudo. Você se arruma mais pro dia, tarde ou noite? Com certeza, pra noite. Com certeza, sem dúvida, eu me arrumo mais pra noite. Era o dia, eu já falei que eu não gosto muito de passar muita base, né, 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 essas coisas na minha cara. Eu sou muito básica mesmo, então... No caso, como eu não tenho blog só, né, como trabalho, então eu só passo... Coisa muito afim, muito afim. Eu passo uma base bem leve no rosto inteiro, mas, geralmente, eu passo a Dreammade Mousse na Maybelline só, rimeozinho, corretivo e... Pó, acabou. Então, com certeza, mais pra noite, que eu me imprépito mais, se eu for sair, enfim, com certeza. Qual a celebridade você gostaria de ser? Boa pergunta. Eu gostaria, acredito, que seja a Gisele Bündchen, sabia? Gente, eu acho ela linda, maravilhosa. Ela tem o perfil da mulher brasileira, aquela, aquele narizinho, boquinha, né, é tudoão. Mas o corpo lindo, magrinha e rica. Eu gostaria de ser a Gisele Bündchen. Última pergunta. Se define em três palavras. Eu sou uma pessoa muito... Três palavras. Eu sou uma pessoa muito, muito, muito feliz. Adoro ser feliz. Eu acho que na vida a gente sempre tem que ser feliz. E sorrir pra tudo. Sou uma pessoa que não sou orgulhosa, tá, gente? Eu sou totalmente de bom coração. Eu acredito nisso. Eu gosto muito de fazer o bem, mas, assim, isso me deixa muito feliz. Então, fazer o bem. E eu sou uma pessoa, falando a feitinha aí, eu sou uma pessoa com mudança de humor totalmente sentimental. Então, uma hora eu tô sem... A maioria das vezes eu tô muito feliz, mas do nada me dá loucura, a vontade de chorar. Fico brava, nervosa. Então, eu sou um pouco disso. Então, três palavras minhas mãos. Bom, meninas, foram essas perguntas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês estão gostando, que eu respondo essas tags. Se você quer saber uma outra tag, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou fazer pra vocês, tá? Muitas meninas me pedem tag com o marido. Em breve, maridão, eu vou te pegar e vou fazer essa tag porque ele tem muita vergonha de aparecer e ele tá quase dois meses só me enrolando, tá? Já sabem, meus amores, se vocês gostaram do vídeo, dê um joinha pra mim. Se inscreve no meu canal. Um super beijo no coração. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!